Olá, gente! Bem-vindos a mais um 220V. Desculpa estar agitado aqui agora, mas é porque eu tô muito nervoso. Sabe pra onde que eu tô indo, gente? Nova York. Se der tudo certo, você que tá em casa agora vai estar assistindo um programa que eu não vou estar aqui, eu vou estar lá em Nova York gravando. Meu médico até mandou eu tomar, assim, duas gotinhas de remédio pra poder, calmante mesmo, né? Pra poder eu ficar calminho no voo. Só que são 13 horas de voo, aí eu vou tomar 13 gotinhas, tá? Pensando que é uma pra cada momento, tá? Tô indo. Gente, acabei de chegar em Nova York, tô desesperado. Cadê Madonna, gente? Cadê? Que falaram que tava aqui. Beyoncé, Julia Robson, esse povo. Cadê? Eu tô atrás deles. Aliás, eu queria até falar um negócio aqui, ó. Sex in the city pra mim acabou, tá? Pra mim agora é 220V in the city. Você já viu algum artista pop na rua? Eu vi a Angelina Jolie com os filhos na rua. Porra, Angelina Jolie, você viu? Já vi a Jennifer Lopez. Eu conheci ela, é. A Jennifer Lopez? É gostosa ela? Delícia. Quem que você viu? Eu já vi o filme que ele já viu. Peraí, gente, eu já vi o Fiuk. Que que é isso? E daí? Tô falando artista daqui, a pessoa tá em Nova York, você já viu o artista na rua, viu o Fiuk. Amor, você não viu, então não viu, né? E a Beyoncé, você já viu? A Beyoncé não, acho que ela não sai na rua. A Beyoncé não sai na rua, gente. A Beyoncé, ela tem um caminho interno que ela já sai direto no palco, entendeu? Ela vai pelos bueiros, os segurantes dela, tartaruga ninja. Aqui em Nova York, a gente anda na rua, parece que a gente tá num videoclipe o tempo todo. Você tem essa sensação? Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Música Gente, eu amo Nova York. Amo. Estar em Nova York é maravilhoso. O problema é entrar em Nova York. Porque eu sempre fico nanóide que eu vou chegar naquela imigração e o nego vai mandar voltar no mesmo voo. Foi difícil aqui entrar nos Estados Unidos? Não. Foi difícil aqui entrar nos Estados Unidos. Eu inventei uma pergunta que isso não existe. Não, foi fácil. Porque como eu já tinha esse projeto aí, que era pra trabalhar com o Disney, então eu vim tranquila. Você já foi autorizada a vir. Foi mais difícil sair do Brasil do que chegar no Kennedy. Falar uma palavra ingressa. Vem cá. Gente, sabe quem é essa aqui? É minha mãe. O que você tava fazendo? Ela tá gostando de estar aqui nos Estados Unidos? Crazy! Ai! Essa aqui é o seguinte, ela chegou aqui e falou assim, Gente, eu não entendo a pessoa que passa fome nos Estados Unidos. Eu não passo fome. Kit, frango. Como se kit fosse frango, né? Tá comendo direitinho? Espetáculo! Acabou. Tentou puxar o inglês. Espetáculo! Mas acabou. Acabou. Acabou no português mesmo. Coffee hot. Como? Coffee hot. O que é coffee hot? Café quente. Ah, tá. Café você é tão louca. Tão louca que eu já tô... Como é que vai passar fome aqui no bar? E se você quiser... Cheeseburg. O que mais que cê sabe? O que mais que cê sabe? Steak. Scott! É até do mais, mano. Ó, o principal, Scott. Não aguento a pessoa que fala assim, Ah, Nova York é um estado de espírito. Claro que não, gente. Nova York é Nova York. Não aguento isso. Não aguento a pessoa que vem com teorias. Quando eu cheguei, eu comi biscoito de cachorro. Biscoito de cachorro? Como assim? Pensando que era biscoito de chocolate. Tá entendendo? A pessoa chegou não sabia falar. Ninguém comprou ração. E comeu. Em vez de comprar comida. Comeu ração. Comeu porque era pobre, então não tinha jeito. Comeu ração achando que era assim, exótico em Nova York. Porra, os biscoitos aqui são diferentes, né? Tava comendo ração sinistra. Tô achando que minha vida tá muito parada aqui no Brasil. De repente, tá pensando em ir lá pra Nova York tentar emplacar outras coisas. Não só a coisa do amor, não. Mas assim, de repente, também... Minha vida como ator mesmo, sabe? De repente, assim, fazer um filme lá, que eu acho que lá a coisa do filme é muito mais forte, né? De repente, fazer um serial killer, né? Ou então, de repente, fazer um policial que vai atrás do serial killer. Entendeu? Porque aqui no Brasil, eu não sou chamado pra fazer um tropa de elite. Eu não sou. Entendeu? Eu sou chamado pra fazer sempre um policial que deixa o caderno cair. É uma coisa pra uma palhaçada, assim. Entendeu? Então, de repente, lá em Nova York, eu chego sério, não faço palhaçada e tento emplacar outra coisa. Acho que vou fazer isso. Arrumo amor lá e fico por lá mesmo. Eu não sei. Você é casado? Sou. É? Com... É casado com homem ou mulher? Com mulher. É casada? Sou casada com um jornalista colombiano. Você é casado? Sou casado. Tem filho? Não, ainda não. E a namorada veio pra cá junto com você? A mulher veio pra cá com você? É, não fala namorada que ela... Ela morre. Tá casada há quanto tempo? 14 anos. 14 anos. Tá acabando então, né? Não. Não. E é apaixonado até hoje? Não. Você tá doido? O que é isso? Então terminou agora, né? Mandou, ó. Não é mais apaixonado. A gente se conheceu na África. A gente tá junto há quase 6 anos. A gente se conheceu lá na África. Ganhamos um bom dinheiro e decidimos vir pra cá gastar. Ganhamos um bom dinheiro? Me empresta um dinheiro aí, cara. Oi, amiga. Sabe onde é que eu tô? Nova York. Ah, tô gostando. Mas te confesso que eu tô um pouco decepcionada. É, porque assim, é... Tava crente que eu ia viver um grande amor, mas não aconteceu nada ainda. Absolutamente nada. E olha que eu já fiz tudo, assim. Já fui na rua, já comprei bolsa, sapato, roupa, creme. Acho que assim, tô vivendo um baita de um auge, mas beijar na boca mesmo que é bom ou nada. Então assim, não sei o que que eu faço. E olha que quando eu saio na rua, às vezes eu falo com os caras, hi, pra ver se acontece alguma coisa. Outro dia até forjei um esbarro com um cara na loja pra falar sorry, pra ver se desenvolve alguma coisa. Mas esses caras, nada. Absolutamente nada. Assim, tão sempre passando pra cima e pra baixo, como se estivessem indo pra uma reunião, pra uma coisa de negócios, né? pra resolver um pepino e não olham pra gente. Assim, não olham. Então assim, não sei. Gente, eu tava louca pra conhecer Nova York. Eu vejo naqueles filmes de Julia Roberts, daquela gente toda, que os filmes bons são sempre Nova York, né? Pode reparar. Mas agora que eu cheguei aqui, eu tô achando ruim. Nova York, pra mim, é ruim. Porque Nova York é pra gente jovem, com saúde. Porque qual é a graça disso aqui? É ficar andando naquela quinta avenida pra cima e pra baixo, comprando. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Porque o que eu gastei de passagem de hotel, já foi minha granca toda, né? Eu não tenho saúde pra andar pra cima e pra baixo. Porque eu tenho varizes, artrite, tem dinite, tem joanete, tem tudo, né? Não tem saúde pra andar naquilo. Aí sobra o quê? Museu. Museu, pra mim, é ruim. Lá em casa, desmóveis lá de casa. Já desde que Casa Alberto foi, são os mesmos, já é o próprio museu. Então o museu, pra mim, não tem graça, não tem surpresa, né? Entrar no museu. Aí mandaram aí pra aquele Santa Parque. Podre. Santa Parque, pra mim, é podre. Porque pra mim, que nasci em Niterói, Piratininga, qual a graça daquilo? Aquilo é pra essa gente que nasceu aqui nessa selva de pedra, que eles entram naquele dia, eles olham pra uma árvore e choram. Mas pra mim, sou muito mais essa mambara de casa. Entendeu? Não tem graça. Aí mandaram eu vir aqui pra essa torre Epo, essa estado Wainful. Mas qual a graça disso aqui? Não tem graça. Você chega aqui e olha pra esta estado, não tem graça isso aqui. Entendeu? Eu tô nervosa, já tô louca pra ir pra casa. Esse barco aqui, se eu te dar uma massa, você não vai levar pra Niterói não, ô garoto? Um grande rosto.